Olha aí Legalugar de gating dois seus barcos que os brinquedos chegar a但 vai ganhar tá assim, e não tem que ter que dar para despedir ah, eu vou ter que dar adeus ah, eu vou ter que dar adeus 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 Ah é, é verdade. Ah só que a vovó comprou pra você. É o boneco pop. É verdade que o dinheiro vai ganhar. Obrigado, chapulinho tonelada. Ô vovó, é verdade. Ah, mas é verdade. Ah, por isso é verdade. É verdade. Ah, enfim. É verdade. É verdade. É isso, essa é revés? Buzz and Chessy, a cowboy. Hey Creep, hey Creep, my idols are new. What's up here? Hey, hey, it's an elephant man. Oh, it's a little, it's a little. We show cake. It means cake. Júlio, você tem que ver isso, que tem que ver logo. O que que eu tô com a vaga? Oh, Gabi, você tem uma idade? Tch! Just like time. Temos que perrear, ó, quando eu for a capa com ele, eu tenho que ter idade. Temos que ter idade, eu tenho que ter idade, eu tenho que ter idade. Temos que ter idade, eu tenho que ter idade, eu tenho que ter idade, eu tenho que ter idade. Ai, ai, misericórdia, essa é a Jessie? É a doutora Jessie, que é verdade, a Especializer Plaster Soldier. Vai queimado, 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 queimado. Iaú! Júlio? 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 Não pergunte? Júlio? Fala comigo? Igor, sou o Júlio, eu amo o Chapolin Tonelada e o Garfield, ai, nós pegamos ele, esse é o final do Júlio, um boneco, meu garoto, esse é o final do Júlio, esse é o final do Júlio, Olha só o Júlio, não comprar bonecos, cocó de cor